Obrigada a todos os meus fãs que estão aqui até agora, eu sei que não foi fácil. Eu queria de coração falar uma coisa pra vocês, gente. Tem gente que acha que sacaneando a gente, prejudicando a gente, vai fazer a gente desistir. Só que essas pessoas esquecem que nem todo mundo é pobre de espírito que nem eles. Às vezes, quando as pessoas tentam sacanear a gente, é aí que a gente cria mais força. Um dia, gente, eu prometo pra vocês que eu vou fazer o nosso funk tarioca ser respeitado no nosso país. Porque o nosso funk nasceu aqui, foi feito aqui e ele merece ser respeitado sim. Uma vez eu peguei um cara que falou assim pra mim, se tu fosse minha mulher, a primeira coisa que ia mudar ia se rebolar aí na frente dos outros e ia acabar. Ela falou, ah, entendi. Pra me pegar é legal, pra ser tua mulher não dá. Hipocrisia que não dá, sabe por quê? Eu prefiro ficar sozinha do que ser subordinada. E pra esses caras que acham, não caras, né? Pra essas pessoas que acham que só porque a gente faz funk, a gente é menor. Tem uma coisa pra falar. Vocês pensaram mesmo que eu ia depolar na vinda hoje, né? Esse é o show da Anitta, na Maratona da Alegria Vila Mix, direto do Parque Olímpico da Barra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri